Faça sol ou faça chuva, esses itens nunca vão te deixar na mão. Se liga só na nossa bolsa estanque, impermeável, de 20 litros. Ela tem duas opções de regulagem de alça. Ela tem duas opções de uso. Tanto pra você que não quer molhar os seus objetos pessoais e quer mantê-los seguro, quanto pra você que busca uma opção de bolsa pra você carregar a sua roupa de neoprene depois do surf e não molhar o seu carro, por exemplo. Olha só quanta coisa a gente vai tirar de dentro dela. Nosso poncho atualhado, bordado, um tecido super macio pra você se trocar com mais facilidade na praia. Nossa lycra de proteção UV. Ela tem uma regulagem na cintura pra evitar que a peça suba e traga um desconforto no surf. A bermuda Mirage 321, tecido cordura, quem conhece sabe a durabilidade e a elasticidade que tem essa peça. A qualidade da Hip Cool, o body short mais vendido. Nosso boné, que também tem proteção 50, ele flutua e é próprio pra práticas esportivas. Nossa garrafinha, cabe 700ml pra líquidos frios, mantém muito a temperatura. O protetor de bastão Brasinco. Olha só galera, quanta coisa coube dentro dessa bolsa e a gente nem usou a capacidade total dela.